E aí galera, bem-vindo de hoje mais um vídeo de hardcore, galera, de super-heróis. Estamos aqui no segundo episódio, tá todo mundo agora. É a fase que... Tenho certeza que alguém vai morrer. No primeiro episódio todo mundo sobreviver, no segundo episódio ninguém sobreviver. Pode ter certeza, pode ter certeza que nesse episódio vai morrer muita gente. Felizmente eu vou morrer também, ou não. Não vou morrer nesse episódio. Já tô com a área suficiente aqui, tô com a espécie do Ender que pode me ajudar a ir e voltar no meio. E eu tenho certeza que vai todo mundo no meio agora, galera. Presta atenção. Meu medo é todo mundo no meio, ó. Já não tá vendo... Tem ninguém aqui, vamos aproveitar, né? Não tem ninguém aqui, vamos aproveitar, né? O... 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 O pego quem, galera? Vou pegar... Vou pegar o... O Wolverine. Como é que bota? Não sei como é que bota! Não tá indo, galera! Não tá indo, a troca! Vamos sair do meio, que a galera vai saber que eu tô no meio agora, né? Opa! Ô, o Edge aqui, galera! Nosso, o Edge tá morto! Ah, caramba, lagou! Matei! Então... O que acontece... O George vai parar de falar comigo, ó... É... É isso que acontece, galera. Matei o Edge. Nossa, eu acho que eu fui muito mal. Não, mas será que ele faria o mesmo por mim? Ou não, né? Desculpa, Edge. Foi sem querer. Já mandou sem querer bem rápido, assim. Que eu acho que agora eu vou ficar bravo. Perdi um amigo já. Ahn... Clica no item. Ó, ele ouviu! Matei outro? Como assim? Não, peraí. Caraca... Ô... Eu acho que eu peguei a armadura e eu acho que deu dano o suficiente pra matar. É o seguinte... A gente pode fazer o seguinte, galera. Pode fazer duas coisas. Ou a gente ficar aqui no meio. Matando todo mundo. Que ninguém vai conseguir pegar os itens, né? Um hit. Com a armadura. Caraca! É, a armadura é bem OP. Verdade. Cara, pelo menos acabou... É, tá bem OP essa armadura. Rapaz... Eu mato duas pessoas já. Tô me sentindo um cara mal. Não, mas... É eu ou eles. Aqui é matar ou morrer. Caraca, eu tô com pena. Não, não estou... Você não pode ter... Caraca, que medo. Cadê a galera? A galera não pode pegar a armadura. Mas eu vou... Eu vou me afastar um pouco do centro. Pra meio que... Não pegar a galera. Não sei se vocês estão entendendo. Não ficar meio que spawnquinho, entendeu? Não guardar o meio. Eu vou ficar andando aqui. Quem achar, boa sorte. Já que eu tô com a armadura, eu vou ter vantagem. Esqueci de escrever no chat a armadura que eu peguei. Tem que escrever toda vez que você pega a armadura. Eu falei... Opa. Falei, Wolverine. Esqueci de falar a armadura. Porque quando você pegar a armadura aqui, você tem que falar. Pra ninguém pegar igual. Eu peguei Wolverine porque eu tava com medo que não tivesse suficiente pro Superman. Então... Mas será que quando o Superman dá pra voar? Não sei, hein. Deve ser da hora. Caraca, eu matei duas pessoas. Eu matei dois amigos meus. Tô mal por isso. Caraca, eu tô me sendo um cara mal. Não, eu tenho que parar. Eu tenho que parar de me sentir assim, galera. Eu sinto meio culpado. O cara que eu mais acho que sabe PVP aqui. Ou é o Prozido. Ou é o Afrin. Mas eu acho que o Afrin sabe ainda mais. Porque Afrin é mais antigo no Minecraft. Deve saber alguma tática. Vou ficar andando pra cá. Já que aquele lado não tem ninguém. Dá pra não morrer de queda também. E nem abrir... Rapaz, eu vou abrir um look block aqui. Vamos testar o look block, galera. Cuidado porquinho. Não mata porquinho. Opa. Vê o quê? Uh, vem um picadinho tá bom, hein. Ah, picadinho de diamante só. Pra mim não é diamante encantada. Tem alguém no meio? Não tem. Cadê a galera? Todo mundo se escondeu. Tem uma cúpula, então o mapa tem limites, entendeu? Aí vocês vão ficar de olho. Ai! Que susto. Apareceu um monte de cavalo. Ah, peraí. Será que... Ah, não dá pra montar. Precisa de maçã, né? Pra montar o cavalo. É, infelizmente, precisa de maçã. E a galera não tá indo no meio. A galera tá sendo esperta. Aperaí. Ou deve estar no meio. Eu não tô vendo. Porque aqui não dá pra ver ninguém no meio. De qualquer jeito... Opa! Tô vendo o Nick aqui. Oh, alguém teve azar agora. É Nick pequeno. É Afrin. É a gente que deu a espada, né? Opa. É Nick malzinho. A pessoa clicou shift. A pessoa pegou a experiência. Oh, Afrin! Caraca! Ele tava sem o capacete do Superman. 8 kill! Meu Deus, que forte! Peraí. Cadê a força disso aqui? Eu não vou usar a espada, não. Eu vou tirar a espada. Deve ser isso. Eu vou tirar a espada. A espada é muito forte. Botar a picareta. Matei todo mundo. Meu objetivo não era matar a galera. Hit kill. Meu Deus, tá muito forte isso. Ok, agora eu tenho um problema, galera. Se outra pessoa pegar armadura igual a mim, quem vai matar a primeira é quem der o primeiro hit, né? Vou usar a picareta já que eu vi que tá um hit kill mesmo. Vamos ver se pelo menos reduz um pouco o dano. Tá muito OP esse hit kill. Acho que eu vou trocar de herói. Porque tá muito OP. Deixa eu perguntar se pode trocar de herói. Mas agora que já morreu muitas pessoas... Opa. Vi alguém comendo. Ah, não. Isso que ele tá lagado. Meu Deus, vou morrer pra esqueleto lagado. Ok. A galera falou que não. Tá bom então, né? Eu dei a opção aí. Deixei aberta aí. Dei a oportunidade aí, galera, ganhar. Hum... Quase. Quase. Que eu morri. Opa, gatos. Tem um do Creeper ali. Não, eu não vou perder o Creeper não. Que Creeper? Vocês sabem que uma espada tá dando um hit aqui. Então é melhor dar uma espada mesmo. Esse bala aqui. Maçã, maçã, maçã. Deixa eu fazer maçã dourada. Acho que o de hoje tem alguém atrás. Alguém spawnou zumbis ali, hein? Tem muitos zumbis ali. Não, ninguém spawnou zumbis ali, não. Os zumbis foram normal mesmo no mapa. Será que a semi-armadura é suficiente pra aguentar dano de... Caraca, a resistência é 3. Acho que aguenta dano de explosão. Ou aguento, fica bem perto de morrer. Opa, um beacon. Ouro. Ouro, ouro. Vai fazer maçã dourada agora. Cadê, cadê? Creeper no table. Maçã. Fazer só uma maçã. Mas tudo bem. E dá pra fazer um lookblock de mais sorte. Pera aí. Deixa eu fazer um lookblock mais sorte. Já que sobrou esse ouro aqui. Opa, alguém alterou o clima aí. Alguém invocou uns mob louco aí. Nossa senhora. Pera aí, se lookblock aí. Ah, veio um monte de livro. Mais antes de livro do que TNT. Eu sabia que era bom ir no meio pegar a armadura primeiro. Porque eu pensei o seguinte. Porque a pessoa que fosse no meio, ela poderia ficar meio que dando voltas. No meio não ia deixar ninguém pegar a armadura aí. Isso é meio que impossível de ganhar. Aí você teria que montar alguma armadilha, alguma coisa pra matar a pessoa. Que é o que a galera deve estar fazendo agora. Ou será que tá mesmo? Tipo o Edit. Não o Edit não. O Edu Amoncase. E sobre o Edu Amoncase. Caraca, uma tag era muito rápido. Não tive pena, hein. Na maldade mesmo. Rapaz, a galera tá tudo escondido. Será que eu tô no Shift? Vamos dar uma volta aqui pelo mapa. Pera. Vou colocar esses blocos aqui pra pular na água. Boa. Deu um jump. Ninguém nesse lado do mapa. Ah, tem um bruxo ali. Vou matar aquela bruxa ali. Oi, bruxa. RQ. Não sei se foi o RQ, porque travou. Pegou a armadura. Nossa. Eu vou ver aí qual é a arma do Edu. Porque se ele pegou a armadura... Ele pegou a do Iron Man. É bom a gente tomar cuidado. Rapaz, eu vou ficar pra cá. Vou pra esse lado daqui. Vou pra esse lado daqui. Subir em cima de uma árvore e me trancar. Mas, bom, galera. Eu acho que vou tirando um vídeo pra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu matei três pessoas nesse vídeo. Eu tô muito, tô muito assassino nesse vídeo. Eu acho que a galera vai me xingar muito. Mas é a vida, né, galera. Ou era eu, ou era eles. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, seu like aí embaixo. Posto aqui no canal. Lembrando que hoje tem... Hoje? Hoje? Hoje não. É hoje. Hoje tem outro vídeo. Tem uma hora. Hoje tá sendo de uma hora. Não sei. Então é isso, galera. Um beijo e até. Móres. Fui.